As pessoas gostam de se exibir quando elas passam por um processo de desenvolvimento em que isso é valorizado, a exibição. Pais incentiva a criança desde pequena, dançando na frente das pessoas, e ela é muito elogiada por isso, você vai ter indivíduos que gostam de se exibir. Outras pessoas não, não desenvolvem autoconfiança, se sentem inseguras em relação à sua imagem, e aí tendem a não querer se exibir. Então isso não é uma coisa que é corrente para toda a humanidade, não. Atualmente, pela facilidade da internet, das redes sociais, há uma maior potencialização para o comportamento exibicionista, muito maior. Então no passado, poderiam ter pessoas que eram exibicionistas, se exibiam mesmo não tendo internet, procuravam formas, mas é claro que a cultura não era tão exibicionista como é atualmente. Atualmente isso é valorizado. Tem pessoas que gostam dessa exibição, gostam dos comentários, gostam do efeito que ela cause. Tem gente que diz assim, ó, falem de mim, falando bem ou mal, né, desde que falem de mim. Para essas pessoas, os benefícios são enormes, ela vai ter uma grande quantidade de pessoas falando. Para outras pessoas que não têm noção do efeito disso, das consequências disso, pode ser bastante danoso, porque ela pode sofrer preconceito, sofrer bullying, né, às vezes na escola, sofrer isolamento social em decorrência das atitudes dela, né. Então a pessoa tem que estar preparada para essas consequências e estar consciente delas. Quanto mais consciente ela tiver, melhores são os efeitos para ela, desde que ela deseje, né, essa exibição. Então, vamos lá, vamos lá.